Vamos fazer hoje essa boneca, ela vai estar segurando dois potinhos para colocar plantas e pode também colocar no alto da cabeça. O passo a passo é fácil, espero que você goste. Vamos começar. Nós vamos precisar usar um galão de 5 litros. Note que o galão ele tem algumas ondinhas. Nós vamos cortar na segunda ondinha do galão. Corte retinho abaixo da segunda onda. Nós vamos precisar também de uma outra garrafa de 2 litros a parte de cima, 15 centímetros, pode ser de qualquer garrafa. E nós vamos colar, eu usei a cola de silicone. Vamos precisar de uma mangueira com um arame bem resistente por dentro. Pode ser qualquer mangueirinha, que será os bracinhos da boneca. Eu vou fazer dois furos do tamanho da mangueira e vou introduzir a mangueirinha com arame e passar vazando de um lado para o outro. E cortei dois fundos da garrafa de um litro e meio, passei no ferro quente para ficar bem durinha. E nós vamos fazer também dois furos, um de cada lado. Aqui dentro será passado a mangueirinha. Fiz assim, dois furos embaixo. Nós vamos prender com arame para não ficar caindo, porque aí neste potinho você vai plantar plantinhas. Então tem que ficar bem seguro. Eu fiz uma amarração com arame e vai ficar assim, olha. Não vai cair as plantinhas, porque o arame é bem resistente. Agora você ajeite os bracinhos da boneca do jeito que vai ficar, como se ela tivesse carregando os dois potinhos, desta maneira. Passei o prime ou então você pode pintar com um spray. E agora é só decorar a sua bonequinha do seu jeito. O rosto, o pescoço e os braços eu pintei com o tom da pele. Para pintar a parte de cima do vestidinho eu usei um rosa. São todas tintas acrílicas. Pintei também os dois potinhos com tinta acrílica, verde e limão. Esta parte de cima é preciso um acabamento. Então eu cortei um pedaço da garrafa pet, uma tira e colei e pintei no tom da pele. Assim escondeu aquelas marquinhas da garrafa do galão. Agora eu vou aproveitar a forma do galão e vamos desenhando. Faça aí do seu jeitinho. Eu simplesmente estou aproveitando o formato do galão e fazendo os detalhes aí do meu jeito. Mas você faz na sua casa a decoração que você quiser, do jeitinho que você gosta e nas cores que você gosta também. Eu fiz várias bolinhas de amarelo e algumas pinceladas de verde para fazer uma estampa do vestidinho. E aqui também nas laterais eu também fiz um trabalho com o pincel. Agora eu vou fazer umas rosinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quis colocar duas trancinhas na boneca, mas trancinhas também de material reciclável. Então eu peguei três sacolinhas amarelas e fiz uma trança. Esta parte de baixo eu cortei no tamanho desejado da trança e a parte de cima para não soltar, eu aqueci no isqueiro, dei uma batidinha e ela ficou bem segura. Nós vamos prender as duas trancinhas na garrafa pet. Para isso nós vamos fazer dois furinhos no alto aí da trancinha, um de cada lado. Nós vamos introduzir um arame fininho e vamos prender lá na garrafa pet. E você, fala aí nos comentários para mim o que você tem feito nesta pandemia. Você tem feito algo que você goste? Artesanato, alguma coisa que te dê prazer, algum trabalho manual? É muito importante fazer isso. Sabe por quê? Tem havido muitas pessoas com depressão e essa depressão aumentou muito na pandemia. Então, gente, vamos fazer algo que você goste. Isso vai fazer bem para você, vai te dar um bem-estar, não é verdade? Você fazer uma arte, você terminar e dizer, eu é que fiz, eu que fiz, eu estou muito feliz de ter feito essa arte. Então é o meu incentivo no vídeo de hoje para você. Faça algo que te dê prazer. E os detalhes do rosto, os olhos, a boquinha, fica aí do jeito que você sabe fazer, tá bom? Faça com simplicidade, com criatividade. Se você não sabe, olha na internet, tem vários modelinhos de olhos, de boquinha. É só você olhar e fazer. E se você gostou, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, tá gente? Compartilhe também nas suas redes sociais, pelo menos com alguém que você conheça. E o like é importante porque o YouTube entende que as pessoas gostaram, então ele vai divulgar mais o vídeo. Claro que ninguém é obrigado a dar o like sem querer, tá bom? Você dá se for realmente de coração. Eu ficarei muito grata. E olha aqui, terminamos o trabalho, a bonequinha já está pronta para decorar o jardim. Você pode colocar aí na sua varanda, na sua janela. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!